Antes de começar o papo, a gente sempre faz aqueles pedidos que são importantíssimos pra gente, né? Tem que se inscrever no canal, que isso ajuda muito a gente. Dá o like no vídeo, que é super importante, ajuda mais pessoas a chegarem nesse vídeo. Fogaça, o que que acontece? Você tem um pouco mais de dificuldade hoje de ser gravado? Porque é uma coisa que muita gente comenta, né? Tipo, veio aqui o Claudinho e muita gente mandou mensagem. Pô, comentários, né? Pô, a galera não grava o Claudinho, tem que gravar o Claudinho e tudo mais. Mas você sente mais dificuldade, assim, hoje do que antigamente? Pode ser óbvia a pergunta, mas é mais pra entrar nesse assunto mesmo. Sinceramente, assim, Brito, cara, não sei se eu não tenho mais tanta vontade de gravar. Talvez eu não tenha a garra que eu tinha. Por vários motivos eu vou explicar alguns, né? Eu sou da época dos anos 90 que você gravava uma música e vinha o dinheiro pra você comprar um apartamento. Entrava a música num disco que vendia 2 milhões de cópias, você pegava um Advance. O que que é um Advance? Advance é uma perspectiva de venda. O disco anterior vendeu 1 milhão e meio, no novo, eles já sabem que os mesmos caras que compraram vão chegar com aqueles. Então, você vai lá e tem um cheque, tá? Fui vendo, fui vendo. E a última grana legal que eu ganhei, assim, como autor, foi uma música do Belo, que eu te falei que foi do disco Valeu Esperar, né? Você já tentou nesse disco aí. Sim. E eu lembro que eu fui na, não sei se foi na P. Music ou na EMAI, eu peguei 40 mil reais. A música é só minha, de Advance. Depois de lá, isso faz 15 anos eu não ganhei mais. Hoje em dia os caras gravam tua música. Eu gravei num artista de São Paulo, o cara gravou um DVD. Tem três músicas minhas lá. No final das contas, quando foi pra liberar a música, ele me ligou e falou, pô, tô sem dinheiro e tal. Eu gastei tudo na produção e me ajuda. Então, eu ouço isso o tempo todo. E o cara não tem dinheiro, que não sei o que, gastou com, sabe? Então, eu continuo, como eu falei, a música é minha vida, mas não tenho tanta vontade de gravar com tanta gente. Lógico que eu quero ouvir música nova, como eu tô aqui nesse momento. Mas, acho que por isso também, você grava, legal, grava, gravei com fulano, fulano, fulano. Mas e o retorno? A maioria não tá tendo, com todo o respeito, entendeu? Porque os artistas hoje gravam um CD, então eles fazem a capa e entregam de graça. Porque pro artista é legal que cante a música pra ele encher a galera no show. Ou pra ele ter like. Mas o autor é se vende o CD ou se executa na rádio. Se a sua música é legal, a música 14 do disco tá, beleza. Mas não tocou no rádio, esse cara não vai receber um real. Então, não que eu não tenha vontade, gosto de gravar, mas não sei se eu tô com tanto gás como eu tinha. Eu falo pra uma galera de um tempo pra cá, eu quero fazer cinco músicas por ano. Mas eu quero primeiro ser feliz com elas. De ter orgulho de ter... Ah, fiz um caminho que eu nunca fiz ainda. Uma harmonia, uma melodia, uma frase, uma palavra e tal. E aí, como eu tenho gravado minhas coisas, eu gravei show livre duas vezes. Na primeira show livre, eu gravei 14 músicas, acho que foi 10 sucessos. Coloquei 4 inéditas. Na segunda eu fiz o contrário. Coloquei 10 inéditas. Agora eu tô gravando um EP com 5 músicas inéditas. Então eu tô pensando mais na minha carreira. Do Ademir Fogaça, cantor, compositor, trazendo a galera pra poder mostrar o meu trabalho. Pô, que maneiro. Eu achei bacana a tua resposta também, porque você trouxe pra si a situação, né, cara? E é raro, né? Porque era mais comum ou é mais comum, de repente a pessoa fala Não, mas é porque os grupos, é porque o mercado. E na verdade você trouxe pra si, eu achei bacana isso. Porque faz uma meia culpa no sentido de, cara, não tô mandando tanta música também. Não tô me empenhando tanto em compor novos sucessos. Enfim, como você fazia no começo da carreira. Muito bacana a tua resposta, inclusive. Parabéns, muito boa. Gostou, gostou. Cara, tá chegando aqui mensagem. O Sal mandou uma...